Aí, agora, DJ Mandrake, porra! DJ Mandrake, 100% original! DJ Luan PJ! E aí, DJ Luan PJ! Sem gracinha, porra! Os cara é brabo de verdade, cara! Pras piranhonas desse baile que tá louca, doida, para sacaná, de paz, daná 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 de O A Pejó ta tocando, par piranha safadona O Mandrake ta tocando, par piranha safadona Vai desce que a bucetona, sobe e vai com a bucetona Desce, vai com a bucatona Jogando a boceta, boceta, buceta, na vara Jogando a buceta, 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 buceta na barra Pra as piranhonas desse baile que tá louca, doida para sacanagem, paz danada e passa peca Pra as piranhonas desse baile que tá louca, doida para sacanagem, paz danada e passa peca Vai, passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela O MPJ tá tocando, parpiranha safadona, o mandrake tá tocando, parpiranha safadona Vai, desce, cabucetona, sobe e vai, cabucetona Desce e vai com a bucetona Sobe e vai com a bucetona Desce e vai com a bucetona Sobe e vai com a bucetona Jogando a buceta, 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 buceta na vara Jogando a buceta, 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 buceta na vara Esse vídeo é muito foda, pô O Luan é louco demais Com o Mandrake, principalmente, junto com o Mandrake Só loucura, velho, eu falo direto aqui Obrigado